Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Queda, Língua em Goiçuba, São Paulo, Centro Nacional do Parque de Diasmo. Hoje eu dou um cara muito doido lá de cima, que é o Henrique, tá aqui ó. Fala aí Henrique, beleza? Vamos curtir o aniversário, Henrique. Vamos curtir. Vamos treinar aqui galera, chega aí. Oi! E aí moça, vai marradona, tá preparada? Não! Eu também não. E aí, quem é aquele malucão que veio junto com você? É o meu futuro que já tava enrolando. Vamos lá Henrique. Aí ó, fica aqui ó, fica de frente pra mim aqui. Fala minha moça. Olha a Patinha, cada beijinho no casal. Fala aí! Bora Patinho! Olha a cabeça hein! E aí! E aí Coach Caio Cora Tua So highh-hah-hah-hah-hah-hah-hah And my dream is to fly over the rainbow So highh-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah And every day of the week we party up In the club, loving them models up And every night we raise them bottles up So highh-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah Chilling like a villain, dying by the cold upon you Rocking on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to synem, five before the cost Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito louco! E aí Henrique? Muito louco! O bagulho é da hora mesmo! Que louco! Valeu! Prazer meu faltar contigo! Cadali vai ganhar sua presença, mandou um super bem! Valeu! Vai para lá, corre para o Brato lá vai! Na hora! Muito louco! Valeu! Parabéns casal! Tudo com o casal aí? Curtiu? Valeu, da hora! Valeu! Parabéns! Tchau! 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 Tchau!